Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal e hoje a gente tem uma receitinha, vai ser uma deliciosa cigarrete, gente, muito fácil de fazer, fica perfeita, tenho certeza que vocês vão adorar essa massa, gente, ela fica crocante por fora, bem macia por dentro e o recheio, gente, maravilhoso, né, de presunto e queijo, tenho certeza que vocês vão amar essa receitinha, ela é bem fácil de fazer e fica uma delícia e hoje eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Então, gente, se você quiser conferir essa receitinha, como que eu faço cigarrete, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Mas antes, não esqueça aqui de deixar o like e se inscrever no canal e também vai lá me acompanhar no Instagram, é arroba simone.silva.oficial, se você não me acompanha por lá, vai lá me seguir no Instagram também, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos lá pra nossa receitinha e vem comigo! Bom, gente, pra fazer a nossa cigarrete, a gente vai precisar de 450 gramas de farinha de trigo, aproximadamente 4 xícaras, tá, de chá, 3 colheres de sopa de óleo, 1 sachê de fermento biológico seco, 10 gramas, tá, tô usando esse aqui, da dona Benta, tá bom? 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, 1 ovo, meia xícara de leite, quentinho, tá, morno, e pro recheio eu vou usar presunto e mussarela, tá? Mais ou menos 200 gramas de cada um e também depois eu vou bater um ovo pra tá passando antes de fritar, tá bom? E óleo também pra fritar, tá, que eu vou pegar depois. Então vamos lá pro passo a passo agora de como preparar a massa da cigarrete, tá bom? Bom, gente, agora aqui na vasilha maior eu vou adicionar o meu fermento, tá? Tô usando fermento seco, mas se você quiser usar o fermento fresco, é só colocar 30 gramas, tá? Equivale a mesma coisa do fermento seco, aqui eu tô usando 10 gramas de fermento seco, tá bom? Vou adicionar aqui o açúcar, o sal, o óleo, vou adicionar aqui o leite, tá morninho, pra poder dissolver tal fermento, e o ovo, tá bom? Agora eu vou misturar, tá bom? Tudo aqui. E agora eu vou adicionar a farinha de trigo aos poucos e ir mexendo, tá bom? Ó, agora é mão na massa, tá gente? Com as mãos já lavadas, tá? É só ir amascando. E adicionando o farinha de trigo, até dar o ponto da massa, tá bom? Bom, gente. Misturei aqui, agora eu vou passar aqui pra bancada, tá? Um pouquinho de farinha de trigo pra não grudar. Lembrando que eu não precisei usar toda a farinha de trigo, tá? Pra dar ponto na massa. Sobrou ainda 80 gramas, tá? De farinha, então... Eu usei 370 gramas, tá? De farinha de trigo pra essa massa, tá? Aí depende muito, a gente varia por questão do ovo, tá bom? Então agora é só sovar a massa por mais ou menos, gente, uns 10 minutos, tá? Pra ela ficar bem macia, bem lisinha, tá bom? Bom, gente, ó. Sovei bastante a massa, tá? É bom sovar mais ou menos, quase uns 10 minutos, tá sovando ela. Pra ela ficar bem macia, bem lisinha e não grudar nas mãos, ó. Ela fica assim, ó. Bem macia. E agora, gente, tem que deixar descansar, tá? Vou deixar, vou colocar aqui na vasilhinha, tá? Passar do farinha pra ela não grudar. E vou deixar essa massa descansando aqui, gente. Até ela dobrar de volume, tá bom? Mais ou menos uns 40 minutos. Vai depender muito do tempo, tá? Mas mais ou menos uns 40 minutos. Depois eu vou voltar aqui pra fazer a nossa cigarrete, tá bom? Ó, gente, minha massa já cresceu, ó. Ela dobrou de volume. E agora eu vou modelar, tá? As cigarretes, tá bom? Vou tirar aqui da minha vasilha. E vou repartir, tá? Essa massa. É pra tá fazendo as cigarretes, tá? Aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Normalmente é em torno de 60 a 80 gramas cada uma, tá? Bom, gente, ó. Dividi aqui minha massa em vários pedacinhos. Mais ou menos parecido, tá? É pra ficar meio igual, tá bom? Gente, aqui na bancada agora, pra não grudar, não vou passar farinha, tá? Vou passar um pouquinho de óleo. E agora eu vou pegar o meu pedacinho da massa, tá? Que eu dividi. Vou colocar aqui. E com a ajuda do rolo, eu vou abrir a massa, tá bom? Tem que abrir bem fininho mesmo, tá? Fazer a nossa cigarrete, tá bom? Ó, gente, abri, tá? Tá a massa. Agora eu vou deixar ela mais certinha, tá? Mais retangular. Fica bem fininha. E agora é só rechear, tá, gente? Recheio, como eu já falei, vou usar presunto e queijo, tá? Aqui, gente, eu vou usar uma fatia de presunto e vou estar usando duas, tá, de mussarela, porque eu gosto com mais mussarela do que com presunto, tá? Ó, gente, vou colocar aqui, tá? E agora é só enrolar, tá bom? A massa, assim. Ó, gente, a hora de enrolar é legal estar tirando o tal ar que tem dentro, tá, da massa. E tá prontinho. Aí é só reservar, depois empanar elas e fritar, tá? Eu vou enrolar algumas aqui. Vou abrir mais algumas massas. Pra vocês verem quanto é fácil, tá? Aí é só rechear. Quantidade de recheio é a gosto, tá? Você pode estar colocando duas de presunto e duas de mussarela. Eu sempre coloco duas de mussarela e presunto. Aí eu enrolo aqui primeiro, tá? Presunto com a mussarela. Fica assim. E aí, depois eu só venho com a massa enrolando, tá? E apertando pra não ficar com ar, tá? Dentro da massa, tá bom? E enrolando, tá? E ficam assim as cigarretes, tá? Depois eu vou fazer todas. Depois eu mostro pra vocês como que eu empano, tá? Bom, gente, ó. Abri algumas aqui, algumas cigarretes, tá? Pra mostrar pra vocês como que eu faço pra empanar, tá? Ó, gente. Peguei um ovo aqui e peguei farinha de rosca. Porém, gente, normalmente usa-se queijo parmesão, tá bom? Aquele ralado fininho. Mas só que o meu acabou e eu fui ver agora. Então, eu vou passar na farinha de rosca mesmo, tá? Mas, se vocês forem fazer a receita, eu achei que eu tinha e agora passei pegar pra empanar. É, o meu acabou, tá? Então, eu vou passar na farinha de rosca mesmo, tá? Eu vou bater aqui o ovo. E agora, gente, é só empanar, tá? Vocês empanem da forma que vocês quiserem. Eu vou tá passando aqui no ovo e depois na farinha de rosca. Ou passar no ovo e no parmesão. E agora, gente, depois de passado no ovo, é só passar aqui, ó, na farinha de rosca rapidinho. Não precisa passar muito. Fica assim. Vou colocar aqui num outro prato. E depois, gente, é só já ir fritando, tá? Se também vocês quiserem congelar, você pode tá congelando essa massa. Depois descongela e frita, tá bom? Eu vou empanar algumas, depois eu vou fritar e mostro pra vocês como que fica, tá bom? Bom, gente, ó, fritei algumas aqui pra vocês verem. Essa aqui ficou mais douradinha. É, vou abrir uma aqui pra vocês verem como que fica. Olha isso, gente. Olha, gente, como fica. Mostrar aqui pra vocês, ó, lá por dentro. Bom, gente, então a receitinha foi essa. Olha como fica bonito essa cigarrete. A massa fica super crocante por fora, bem macio por dentro. E, gente, é maravilhoso. Super recomendo vocês estarem fazendo. Olha isso. Gente, ó, maravilhoso. Olha o queijo. Derretido. Essa aqui eu acabei de fritar. O queijo ainda tá bem derretido. Fica muito, muito bom. E o recheio você coloca a gosto, tá? Aqui eu coloquei mais queijo. Essa aqui eu também coloquei mais presunto. Fica maravilhosa essa cigarrete. A massa, gente, fica bem sequinha. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui a massa. Por fora ela fica sequinha. Por dentro ela é bem macia e maravilhosa, gente. Vale super a pena tá fazendo essa receitinha, hein? Então, se vocês gostaram dessa receita, não esqueça de deixar o like. Comenta aí também o que você achou. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.